Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Neste vídeo vou demonstrar uma das maneiras de criar os temas das votações. Em resources, views, admin, vou adicionar uma nova pasta de nome tema. Vou criar uma nova página de nome create.blate.php e vou adicionar o HTML. O form terá três inputs. O primeiro para o título, o segundo para a descrição e o terceiro serão as opções da votação separado por vírgula. Em resources, views, admin, painel.blate.php, vou adicionar um novo item ao menu de nome criar tema. E a URL será painel adicionar tema. Vou adicionar um novo controller para o admin de nome tema controller. Na routes.web.php vou adicionar duas novas rotas. A primeira é do tipo get, de nome adicionar tema. Será chamada função create do tema controller. A segunda é do tipo push, também de nome adicionar tema. Será chamada função store do tema controller. Em app.http.controles.admin.tema.controles.php vou adicionar os módulos de temas e opções. Na função create será chamada a página de criar o tema. Também vou adicionar a função de criar slug. Essa função foi criada no sistema de post 2. Para ver o vídeo, clique no card. Na funstore será criado o tema. Para a opção ser criada, será separada utilizando a função explode. Não, não valeu. Perciosa. Tá. Actually, tô caridad. Funcionou. Até o próximo vídeo. Funcionou.